Muito bem, senhores felonatistas, estudiosos, interessados, entre outros. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre a parte 11B. Agora, seguindo a proposta do livro, do Sauer, volume 1, método. Bom, nós temos aqui a extensão do segundo dedo. Anteriormente, deixa eu ver aonde representa isso. Na lição 48, nós temos extensão de primeiro dedo. E agora, na lição 65, a extensão é de quarto dedo, de segundo dedo, o quarto. O segundo abre e os outros dedos acompanham, certo? Muito bem, tem algumas considerações em relação a essa extensão. Nós temos, nós podemos estender o dedo, como eu posso explicar. O polegar, ele desloca, desloca um pouquinho para acompanhar o segundo dedo nessa extensão, esse abrir os dedos. Ou, dependendo do seu encaixe, da sua posição, a gente pode simplesmente girar o polegar para baixo. Então, isso é uma extensão, não sei se vocês podem me acompanhar aqui. Deixa eu tentar mostrar no plano do céu. Então, posição normal, né? E aí, a extensão girando o polegar para alcançar as notas mais agudas. Lembrando que esses três dedos, eles andam sempre juntos, tá? Muito bem. E o outro jeito é o polegar desliza suavemente, desliza acompanhando o dedo indicador. O dedo indicador não, o dedo médio, o dedo 2, tá bom? Esse dedo aqui, o polegar acompanha esse dedo, tá? Tem gente que prefere deixar o dedo parado, tem gente que prefere acompanhar o polegar, tá? Veja o que é mais confortável, conversa com o seu professor e descubra-os juntos. Enquanto a extensão do primeiro dedo, né? Ela já é mais estável, né? Já não tem necessidade de mexer o polegar, né? O polegar não vai para frente. Então, posição normal, assim. Posição normal, extensão, assim. O polegar não mexe, certo? E principalmente para os alunos que estão começando, os alunos iniciantes, é melhor que o polegar não fique embaixo, e sim ao lado do espelho, tá? Ao lado do espelho. Isso vai melhorar a mobilidade, e você consegue fazer uma forma de mão mais estável. Muito bem. Então, seguindo, a lição número 65 vai introduzir a extensão de quarto dedo. Vamos chamar assim, tá bom? Extensão de quarto dedo. Um exercício como de costume, né? Aí tem vários exercícios mostrando isso, né? O trabalho aqui de digitação, esse caso é de Ré maior. Esta é a nova tonalidade, inclusive, adicionada no livro. Ré maior. Nós estávamos em Sol. Começamos em Dó. Fomos para Sol. Depois, Si bemol. A digitação é em Si bemol maior, usando aqui. Depois, e agora nós temos o Ré maior. Tá bom? É o segundo sustentido aí na figura de clave. Então, é isso. Nós temos a extensão na corda Sol e na corda Dó, nessas escalas de extensão de quarto dedo. Enfim, e aí, é isso. Depois da leção 67, exercício, lembrando os conceitos anteriores, né? Dessa vez, não são todas as notas, na leção 67, não são todas as notas arco inteiruais. Agora, existe uma distribuição de arco aí. Então, para vocês verem. Certo? Então, horas eu usei mais na metade superior, e horas eu também usei na metade inferior. Vejam as nomenclaturas, né? Em cima das notas aí. Muito bem, a leção 68, escalas em terças. Isso também é um excelente exercício para digitação, né? Hoje eu adoro o meio. E aí, é o próximo, tá? Com várias suas de ar, tal, agrária. Muito interessante. Enfim, a leção 69, arpejo, né? Investício de arpejos. E a 70, digitação com ligadura. Isso é bem, é muito válido. Realmente, como você começa a entender melhor a proposta do livro, fica muito claro, muito evidente, né? Que são coisas que estão sendo trabalhadas com o troll de uma coisa maior. Então, ligadura com arco inteiro e extensão. Veja. Essa é a edição do número 70. Eu posso fazer com oito e com quatro notas. Muito bem. A 71, mais o mesmo, extensão, extensão, extensão. E a 72, música, né? E vai trabalhar a extensão. Olha só. Ela vai relembrar a extensão do primeiro dedo lá atrás, né? Então, você tem a tonalidade de sol maior, onde não tem extensão. E os acidentes, olha, aparece o corrente. Então... E aí, você tem a tonalidade de sol. Down. E aí, você tem a tonalidade de sol. E é nem preciso respeitar as nomenclaturas, onde as regiões dos largos, geralmente é uma região que naturalmente nós somos levados para lá, por causa da biologia e as arcadas, mas enfim, essa lição 72 ela mistura um pouquinho, a gente tem a lição para trás e nós temos a lição para frente, já numa velocidade maior, muito bem, vamos ver se tem mais alguma lição desse mesmo conceito aqui na sequência. É, eu acho que a gente pode emendar isso, se chamar isso de conceito 12, a partir desse ano de 73, a 72 também, a segunda metade, já está falando disso, da extensão na corda Sol, na corda Dó e na corda Ré, e aí nós temos a tonalidade de Lá Maior, tá certo? Então, é tudo o que a gente aprendeu antes, mais a tonalidade de Lá Maior, mais a extensão na corda Ré. Então, veja, a lição 73. A extensão na corda Ré. Fechou a mão. Fechou a mão. Não precisa ser muito rápido, tem que tocar com a tensão, lembrando que na corda Ré fecha, esse é um exercício também, ótimo, abre e fecha. 74, a melodia, mais melodias, né? Lembrando isso no padrão de digitação, ou seja, extensão também na corda, extensão de quatro dedos na corda Ré também, Sol e Dó. Muito bom. A 75 também, mais exercícios de digitação. Aí, realmente, o trabalho desse trecho é digitação, digitação, tá bom? 77 e tem variação diária, vale a pena. 76, tem variações diárias. O trabalho desse trecho é tudo separado, de duas em duas, de oito em oito, tá bom? Vale a pena, o aluno, ficar algumas lições aqui, viu? Vale muito a pena. Muito bem. E, bom, vamos ver o que se segue. O que se segue depois disso? A lição, nós estamos aqui na semana 77, onde fala sobre a extensão ainda, né? A corda Ré também. E esse assunto, pelo que eu estou vendo aqui, ele se estende também. Olha, 78, fala da mesma coisa. A lição 79, olha só. Eu acho que ainda pode ser considerado um conceito doce, porque nós estamos falando de abertura, extensão e não extensão. Então, o deslizar, né? O deslizar a mão para baixo e para frente, para frente e para trás, né? Então, veja, 79. 79, ou seja, cromatismo, né? E depois volta. Muito bem. Então, ele vai trabalhar com essa mudança. A abre e fecha. A lição 79. 89 tem essa, né? Esse, esse, essa, é, diferenciação aí. Essa nova habilidade que ainda faz parte do que era antes. Tá bom? Isso segue para a lição 81, a 80, a 81, né? A lição número 82, né? Como eu disse, vai ficando mais, mais compacto, né? Mais, mais coisas. A lição número 82, você tem a extensão de primeiro dedo, e você tem a, 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 o trabalho de meia posição, que, anteriormente, a gente já viu em algumas lições, mas aqui eles estão apresentando de forma, é, 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 está apresentando melhor, né? O, 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 o. essa habilidade do cromatismo com arrastar o dedo em cima para baixo, com um único dedo. E aqui super extensão, olha só, nós temos aqui sol sustenido, isso vai ser o número 82. Então, a partir da lição ele já emenda, a partir da lição 82 ele mostra, vamos chamar isso de super extensão, que é a extensão de quarto dedo e de primeiro dedo, certo? Vocês concordam que com isso a gente tem uma etapa? Se eu trocar de corda, colocar o quarto dedo na corda Lá e o dedo 1 na corda Ré, a hiper extensão ou super extensão nós temos uma oitava. Entendeu? Então, é uma nova habilidade. Então, se você tem dificuldade de fazer extensão pra cá, significa que provavelmente você tem dificuldade de fazer pra cá também. Quando chegar aqui no 82, as duas extensões devem estar muito bem colocadas, tá bom? Pra você fazer as duas. Isso inclui também melodias em Lá bemol, em Mi bemol também, em Ré bemol maior, tem muito disso. Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Lá, Si bemol, né? Hiper extensão. Se você não alcança, realmente pode, nós podemos fazer uma uma pequena mudança de posição. Sol sustenível e o laço sustenível. Lá bemol e Si bemol, tá bom? Então, a partir do seu número 82, tem essa nova habilidade também, que faz parte da extensão, como podemos considerar assim, é um anexo, né? Aí, arpejo, escalas, né? Sempre, sempre tem arpejos, escalas e assim por diante. A lição número 83 vai mostrar isso, isso já é uma coisa nova. Bom, a gente pode ficar muito longo no vídeo, eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? Então, a lição número 83 começa o item, ou a etapa número 12, 13. Etapa número 13, no próximo vídeo. E aí